Hoje tenho que escapar de um monstro azul gigante É um monstro azul babão, tenebroso, uma coisa muito feia, mas que sério, vai ser complicado Quando você pensa em um monstro azul gigante babando, você pensa que é algo muito fácil de escapar Que não dá medo nenhum, é super tranquilo, que coisa mais fácil, não é verdade? Você não tá preparado para o que você vai ver hoje Você não está preparado, eu já te recomendo aí, se amarra aí na cadeira Porque agora chegou a hora de escapar dessa coisa Pelo que parece, eu vou embarcar hoje em uma excursão que não vai dar muito certo, né? Olha só, aqui tá um ônibus, todo mundo quer ir para essa excursão especial Só que, pelo jeito, vai ter algum problema Não vai dar certo, porque a vida seria muito fácil se tudo desse certo, né? Mas, para você ter noção já, aqui eu já posso começar meu treinamento Mentira, o treinamento melhor mesmo é esse aqui O treinamento da caixa, é Eu vou ter que me esconder, eu tô carregando, parece que é uma maleta Mas essa é uma caixa que será necessária Vamos direto para essa excursão Ah, não sei mim, me abandonaram Ah, eu vou ter que ir sozinho agora, pelo menos a menina tá aqui comigo Menina, não me abandona não, porque isso aqui vai ser complicado Olha só, o ônibus tá lotado Ih, rapaz Começou, indo em uma viagem de campo O que me aguarda? O que me aguarda nesse local? Já começa com o monstro horroroso Agora vai iniciar, pelo jeito, a história Ó A gente tá num ônibus, pelo jeito Rapaz, olha só Mundo estranho É pelo jeito o lugar que a gente O que? O que foi que eu vi? Uma mão pegou e virou o lugar Era pra gente seguir pelo lado esquerdo A roda gigante volta Volta, volta Olha só Tá avisando aí, não entre É perigoso Não O ônibus ainda bateu Meu Deus Não, o cara foi puxado O cara tá sendo puxado O que que é isso? É, eu acho que ele foi puxado por aquele monstro Olha só Bem-vindo Eu preciso da sua ajuda Eita, o que que é isso? Tá, tem alguns cubos aqui com letras do alfabeto É, acabaram de subir Meus blocos caíram Tudo que você precisa fazer é encontrá-los e colocá-los de volta Boa sorte É Deixa eu tentar entender A gente tava seguindo em direção à felicidade A roda gigante Só que uma mão misteriosa pegou e virou a direção E a gente foi pro pior lugar possível E agora dentro deste local, né Ah, lembrando O nosso ônibus bateu E esse cara aqui, eu acho que foi esse cara Ele foi puxado por aquela mão bizarra Mas agora eu sei que eu tô aqui Os cubos aqui, né Com as letras Foram todos espalhados pelo mapa E meu objetivo é reunir todos lá pra aquele cara Eu vou pegar o máximo de cubos possíveis, né Eu tô pegando vários Peguei já quatro Agora eu preciso saber onde colocar isso aqui Tá, será que é seguindo pra esse lugar? Olha, tem mais aqui Tem diversos espalhados pelo mapa Vamos colocar os que eu já tenho aqui Eu vou pegar tudo que for possível Ah, é pra colocar aqui, olha só Vamos começar colocando já pra organizar Isso Já coloquei seis de uma vez Vamos ter que pegar todos, né Opa, peraí, peraí, peraí Que que é isso aqui? Meu, o cara já tá andando com uma caixa especial Mas é a caixa customizada com a cara do monstro azul Eu sei que esse monstro, pelo jeito, mora neste local aqui Ele parece ser legal, né É conhecido como aqui, né Tem os amigos arco-íris São os amigos legais Só que não Por enquanto, é só pra gente pegar os cubos Eu tenho certeza que não é só a gente pegar E depois ir embora Até que nosso ônibus tombou, né A gente vai embora com a pé? Eu acho que não, mas... Peraí Olha só Love foi encontrado O que que é isso? Pera, pera, pera Deixa o like agora e se inscreve no canal O que que você tá fazendo perdendo tempo, rapaz? Deixa o like Eu vou te dar três segundos pra você fazer isso Um Dois Se inscreve logo e deixa o like Três Você se inscreveu nesse canal? Clica no botão vermelho E clica no joia Meu Deus, eu preciso me esconder Coloca a caixa Será que ele vai me atacar? Ele não me atacou Esse é o monstro babão que eu tava falando horroroso aí Olha só esse monstro azul com uma coroa É um rei Opa, eu tô indo embora Mentira, eu vou colocar a caixa Senão ele me ataca É sério, eu tenho que tomar cuidado com esse bicho aí horroroso Eu vou tentar me mover um pouco Ele pegou o cara Eu vou embora Eu vou embora A gente tem que encontrar logo esses blocos que estão faltando Vai Ele já tá solto, não esperava Olha só Atenção, não alimente É, tá falando pra não alimentar Tudo bem Não é pra alimentar ele nesse lugar Ele quer se alimentar É das pessoas Eu preciso urgente achar esses blocos, cara Onde que estão esses blocos? Aqui não tem nada Tá faltando quatro blocos Vai, a gente consegue, meu Onde que tá? Onde que tá? Aqui tem alguma coisa? Não Tem só o cara se escondendo com a caixa Eu realmente não faço ideia Será que... Olha, agora tá faltando dois Será que tá faltando o pessoal encontrar? Ou tem duas pessoas? Tem uma pessoa... Ah, aqui, ó Na verdade, não Tava faltando mesmo Eu achei que tinha uma pessoa faltando levar os blocos Mas não Eu acabei de encontrar os dois Aqui nessa sala um pouco estranha Mas é melhor eu agora ir embora, né? Eu vou levar esses dados até o local Encontre os blocos e leve-os de volta ao teatro Siga as setas azuis Tudo bem, é pra eu seguir Mas eu já sei o caminho Na verdade, eu não sei o caminho coisa nenhuma Mas vamos lá Eu acho que eu lembro Vamos aproveitar, descer aqui E aqui, ó Essas setas azuis que tava falando A pessoa foi pega Quando fala que foi encontrado Pelo que eu sei É que já não tá mais aqui, não Já partiu Olha só Essas são as setas azuis E aqui tá... O local... Pera, eu abaixei Era pra colocar a caixa Isso, tá... Ele não me pegou Ele não me pegou Ele tem um olho costurado Ô, coisa feia Sai daqui Vai, vai, vai Some, some Vai embora Vai embora Tá aqui, meu Tá aqui a área que eu preciso colocar os últimos blocos Eu acho que ele tá aqui, mas não Eu vou colocar os blocos Toma! São os últimos Coloquei! E agora? Vambora? Obrigado! Espero que o Blue... Ai! Falou muito rápido, meu Eu não consegui ler nada Pera aí O que... O que que é isso? Ih, rapaz! Agora o monstro verde Pelo jeito o nome dele é Blue, né? Que é azul É, não estamos bem, não Descanse um pouco Você vai precisar para continuar, né? Ih, meu Olha o tanto de pessoas que já foram pegas por aquele monstro azul Todas aquelas pessoas que ficaram com um X foram pegas É melhor descansar um pouco, né? Ai, ai, ai Eu consegui sobreviver pegando os blocos Só que pelo jeito não acabou o problema Agora tem um monstro verde a solta O correto seria não pegar bloco nenhum e voltar direto para casa, né? Só que a gente está tendo que obedecer Pelo jeito essa voz do além aí, né? Que não tem rosto É para nos ajudar Parece que o Green está acordado Acho que ele sabe que você está aí O Green é aquele monstro, né? Não precisa se preocupar com ele Ele é cego Como ele pode te pegar se ele não pode te ver? Hum, olha Se ele realmente é cego eu não sei Mas se for ele pode usar a audição Então, dependendo de como for Eu tenho que não andar, né? Acho que isso não vai causar som O que causa som aqui para ele me ouvir? Eu não sei Eu sei que eu peguei Um pacote Ah! Meu Deus! Coloca a caixa O bloco está solto Esse não me faz bem não Cara, isso não me faz bem não Eu sério Eu levei um susto de verdade mesmo E o pior ainda é eu ficar confundindo os botões Eu fico confundindo o botão de me abaixar com o botão de colocar a caixa Pelo menos aqui tem mais comida Peguei já mais um pacote Onde eu tenho que levar isso aqui? Olha só O primeiro amigo do Blue Cara! Olha só Ele nem tinha um olho costurado Meu Deus Esboçar livros Aqui tem Os livros de esboço originais Usados para criar os designs de personagens Para o programa de TV De desenhos animados Rainbow Funtime Friends Eita, meu Deus Aqui tem Gravador de fita Dispositivo de gravação de áudio original usado para dublar os amigos É, pelo jeito Olha só Aqui também tem o Oswald de Davis O fundador Rapaz, você criou uma coisa terrível, né? Você criou os monstros do arco-íris que só causam problema Aqui estava dizendo que não tem como escapar Não tem saída, né? Olha o Green aqui É ele Eu espero que ele não tenha me visto Ele não pode me ver, né? Supostamente ele é cego Eu vou colocar... Ah, olha só No lugar agora No lugar de ter aqui Um lugar para colocar dados Tem um lugar para colocar ração Eu coloquei ali a comida Tá, por que que fez esse barulho? Uma pessoa foi pega Mais uma pessoa partiu Tá, vamos com cuidado Eu preciso achar o resto para colocar ali as rações Evitando tanto o Blue quanto o Green Vamos com calma Eu estou com dois pacotes de ração aqui Vamos colocar... Olha esse barulho Vocês estão ouvindo um barulho um pouco estranho Tá, agora eu preciso do pacote Aqui é a área do teatro É no teatro que a gente tem que colocar também a ração, né? Que nem era antes Só que com os dados Aqui tem a ração Só que o Blue está ali Eu acho que ele não me viu Então eu estou tranquilo Ele me viu Vamos colocar a caixa Sai, 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 sai Eu vou ficar parado Não é possível que ele vai me pegar Me deixa em paz Vai, isso Vai, 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 vai embora Vai embora, vai embora Ele parou Mas não é para me pegar, não Eu vou sair andando aqui mesmo que eu estou aqui Com a caixa na cabeça Vai que ele consegue me pegar, né? Eu estou com um pouco de medo Eu estou com um pacote de ração Mas faltam ainda mais dois Além do que eu estou Para completar 15 Deixa eu ficar aqui na caixa Ai, tem Olha só, parece que tem uma área Que dá para se abaixar aqui Não sei, não tenho certeza Ah, puta que eu vou embora Eu vou embora Eu não vou ficar perdendo meu tempo Me abaixando, não Vai, vai, vai Pode me seguir aí Você não vai me pegar, não Eu vou entregar essa ração agora Vai que tem alguém já preparado para entregar Olha, tem a menina aqui Não sei, na verdade Eu nem vi quem é Mas tem alguém abaixado Eu coloquei aqui a ração Está faltando dois pacotes apenas Para poder completar Onde é que estão? E agora tem pouquíssimas pessoas, né? Provavelmente só tem eu e aquela pessoa Olha só Olha lá o azul ali O verde até agora Eu só vi uma vez Eu não vi como é que ele ataca Eu sei que o azul ele enxerga tudo, né? É tudo normal O azul é normal O verde ele deve atacar diferente Como ele não pode enxergar Aqui tem alguma coisa Não, não tem nada aqui Eu preciso de alguma coisa De ração, né? Ou algum item Eu sei que eu preciso Vamos descer Talvez esteja para baixo Aqui algum pacote de ração Nada nessa parte Ô, meu Deus Está complicado Aqui nessa sala também tem nada Que barulho é esse? Está descendo, talvez? Aqui deve ter ração Aqui dentro desse lugar Deixa eu só ver Tá, o verde não está aqui Aí, ó Dá para eu me abaixar e vir aqui Mas não tem nada Eu acho que isso aqui é um lugar Para eu ficar seguro também dos monstros Aqui Ah, olha só O cara está escondido aqui parado Nem para poder ajudar, né? Ração, nada Não tem nada de ração aqui Olha aí o barulho Vocês ouviram? Barulho bizarro, meu Eu estou ouvindo passos gigantescos Passos de gigante E cadê que ração? É bom nada Aqui não tem nada Ah, está mostrando ali Olha só Está mostrando onde tem os pacotes de ração Eu não tinha visto Se eu tivesse percebido Acho que isso apareceu depois também, né? Porque senão seria fácil demais Mas está na parte de cima Para subir eu posso Ah, ele está atrás de mim Ah, colocaram a ração Nossa Mas... Mas espera aí E essa mão aí laranja, hein? Essa mão laranja aí Tá A mão laranja colocou comida Não é possível que seja outro monstro Ah, não Isso é uma surpresa A laranja saiu de sua caverna Talvez ele tenha cheirado a comida Situação complicada Meu, olha isso Só tem quatro pessoas Contando comigo ainda É... Nossa 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 Eu achei que eu já tinha perdido Eu achei que eu ia ser pego pelo monstro Mas bem na hora a pessoa colocou a ração E me salvou Eu não sei quem foi Mas muito obrigado Salvou a minha vida Eu estava indo buscar, né? Mas salvaram a minha vida E agora, hein? O laranja está solta Esta noite é a última noite Meu Deus Depois de consertar minha máquina Vou te mostrar por que você está aqui Espera aí Essa pessoa é muito estranha, né? Será que isso aqui não é um vilão? Essa pessoa que está falando comigo? Hã? Por que as aberturas começam a vazar? Tá Estamos de volta Olha só Aqui realmente parece ser o cenário de um programa, né? Olha Aqui Tem uma lâmpada Eu preciso encontrar lâmpadas dessa vez Tem que encontrar 14 Já achei duas Só que provavelmente os monstros vão estar a solta E agora não tem só o azul Não tem só o verde Tem também o laranja Olha só Ih, rapaz Aqui tem o quê? Bosques de cravo Lar dos amigos arco-íris Ai, ai, ai Eu já passei por esse local Vamos com calma Aqui perto Eu lembro de ter visto o azul, né? Não sei se é essa Olha o verde aqui, cara! Eu coloquei a caixa bem na hora E esse barulho também Eu não sei, mas Cara, cadê? Eu queria ver o verde de perto Eu espero que ele não tenha me visto Mas o azul tá vindo pra cima Passou direto o azul Olha É pra eu encontrar os fusíveis E levar eles de volta ao teatro Que é onde eu tô Siga as setas azuis É bem aqui Eu vou colocar aqui Vai Coloquei E o verde tá enquanto isso distraído Eu vou tentar só fazer um barulho aqui Pra ver se o verde me percebe Verde Aqui, ô Ô, 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 ô Ele não me percebeu Pior que o verde é muito legal Ele não me percebeu, cara Opa O azul tá vindo O verde acabou de pegar o cara Eu falei que ele era legal coisa nenhuma Ele é legal coisa nenhuma Ele acabou com o cara Tá, eu preciso pegar essa lâmpada Ih, pera aí, olha só Parece que alguém esqueceu de alimentar o laranja Como assim? Como assim esqueceu de alimentar o laranja? Eu tô com medo Tá tocando uma sirene aqui E eu ainda preciso achar muitas lâmpadas Olha só Eu tô andando por aqui Mas tem um rastro laranja aqui O que que é isso? Deixa eu pegar essa lâmpada Pega Eu não posso Ah, o que que é isso? Eu fui pego por um monstro que tava escondido Ah, não Eu não acredito Eu fui pego, mas eu tô de volta Cara, eu tenho que tomar mais cuidado Eu fui pego por um monstro de tubulação Tinha, pelo que parece, um monstro com olhos assim Tipo nessa tubulação assim E ele me puxou Cara, eu tava de olho mais focado no azul e no verde E nessa eu vacilei Olha só o verde aqui Eu passando pertinho do verde Ele acabou de passar pra cá Eu vou ter que passar Vamos com calma Ah, eu não vou nem colocar a caixa O verde parece que ele segue direto Olha só Ele realmente parece ser cego, né? Senão ele já teria vindo me pegar Eu acho que ele nem pelo som percebe Pelo menos tem isso Eu vou pegar agora já essas lâmpadas Eu tô com quatro Isso aqui, dá pra eu ativar? Tô ouvindo um barulho Deve ser o azul, né? Deixa eu ver Pelo que parece é Olha lá, ele tá subindo as escadas Vamos colocar essas lâmpadas no lugar certo Pra poder escapar desse lugar E aqui em cima Eu espero que o laranja não esteja aqui Vai, 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 vai É pra colocar aqui as lâmpadas Vai que eu tenho que ir embora desse lugar Faltam ainda cinco Faltam cinco ainda Pra poder escapar O laranja eu queria saber onde é que ele tá Tinha aparecido que não alimentaram ele Mas tinha como alimentar pra ele não atacar a gente? Eu não sei, né? Se bem que Quando o laranja apareceu pela primeira vez Apareceu só a mão dele, né? A mão dele colocando comida É um folgado, rapaz Já recebeu comida e ainda quer mais? Cadê o resto das lâmpadas? Será que é aqui nesse lugar? Deixa eu ver qual é o nome dessa área aqui Tem um nome Manutenção Eixo 12 Aqui será que tem alguma coisa? Tem alguma lâmpada nesse local? Uma área muito estranha, né? Um pouquinho assustadora Meu, por favor, verde Não me pega Não me pega Não é possível Tá, ele só me ignorou Ainda bem Eu acho que se eu tivesse sem a caixa Ele ia encostar em mim e ia me levar embora Eu tô ouvindo muito barulho Mas aqui tem lâmpada Que bom! É o que eu precisava Aqui tem alguma coisa? Nada É aquela área lá, pessoal Dá acesso à área que chega até o teatro Aqui tem alguma lâmpada Nada Aqui nada Que barulho é esse? Olha só Tô ouvindo um barulho toda hora Não sei se vem daqui Não sei de onde é que vem esse barulho Aqui tá sem lâmpada Nada Aqui não tem nada Vamos ter que encontrar Tô ouvindo passos Deve ser do azul gigante Provavelmente Eu vou subir Eu vou subir Olha lá Vocês viram o monstro ali, né? Esse foi o monstro da ventilação Lá da tubulação Que me pegou daquela vez Pior que eu nem sei Será que ele é o azul na tubulação? Quem é que é? Ou será que é mais um monstro aí? Deixa eu ver agora Opa! Olha o que eu precisava Uma lâmpada Ótimo, ótimo Será que aqui vai ter mais alguma coisa? Nada Faltam mais três só Faltam mais três Olha só Aqui eu consigo ver Nada de lâmpadas Nessa parte vai ter alguma coisa? Tem nada Tem nada Eu quero voltar pra colocar essa Mas eu quero achar pelo menos mais uma Aqui nada É na parte de cima que vai ter, né? É o lugar que tá faltando explorar Eu acho até que eu tinha visto uma ali Mas acho que não vi não Pera, eu ativei Ah, eu ativei aqui pra deixar comida pro laranja Agora que eu vi Aqui, ó Aqui é o lugar do laranja É, meio que a toca dele O esconderijo Entendi Pelo jeito era isso que tinha que fazer Esqueceram de alimentar ele Foi isso que foi falado Entendi agora Será que aqui nessa porta vai ter alguma coisa? Opa Eu lembro desse local Mas quando eu passei aqui era pra buscar comida ainda, né? Só que eu não cheguei aqui Eita Aqui tem uma porta que não dá pra acessar Pelo que parece é uma porta, né? Só que não tem nada pra cá Nessa região tem alguma coisa? Uma lâmpada escondida? Não Eu tô ouvindo um monstro aqui Deve ser o azul O azul é o pior de todos Ah, esse barulho de tubulação Esse barulho que eu fico ouvindo Ah Que que é isso? Olha só o que eu achei Se eu não achei três lâmpadas Mas esse barulho que eu fico ouvindo Deve ser do monstro que tá andando na tubulação Que provavelmente é o azul Toda hora eu fico ouvindo o barulho É isso Tá explicado Mas olha, eu consegui duas lâmpadas Aqui só tá faltando uma Pra eu completar lá Não falei? Olha Ah, meu Deus É o laranja É o laranja Ele vai andar nesse caminho Eu vou tentar me esconder aqui Eu vou tentar me abaixar na caixa Que o laranja vai passar aqui Mas como que é? Ele vai passar quando? Eu não vou ficar nesse caminho, né? O verde também tá aqui E agora? Eu devo continuar ou não? Eu vou esperar Eu vou esperar o laranja, né? Eu tenho que colocar as lâmpadas Ali embaixo Eu vou descendo Eu sou louco, cara Eu sou muito louco Sai da caixa Ah Ele me persegueu Me mordeu O problema é que o laranja Ele tem acesso ao mapa todo Olha, eu peguei a lâmpada Eu não sei se essa aqui Era uma das que estavam faltando Mas o laranja Ele tem acesso a quase o mapa todo Ele passa super rápido Deu pra ver que não é brincadeira, né? Eu fui atacado por ele E eu perdi também nessa Todas as minhas lâmpadas Que eu tinha encontrado Isso que foi o pior Elas devem ter ido parar em outro lugar Não deve estar na mesma área O azul O azul Ah, ele me percebeu Já era Isso Consegui colocar a caixa a tempo Consegui colocar a caixa a tempo É, eu tô brincando demais Eu fui pego Olha só Mas as lâmpadas Pelo que parece Voltam pro mesmo lugar São os fusíveis Eles voltam pra mesma área Que eles estavam Opa Verde Verde Não faz isso comigo não Só passa longe Pronto, pronto Vamos lá Eu acho que deve estar no mesmo lugar Porque eu achei essa aqui Na mesma área Quando eu tinha encontrado lá no começo Então deve estar lá na parte de cima, né? Um dos fusíveis Deixa eu já colocar isso aqui Pra não perder tempo Ah, a pessoa já colocou um aqui, olha Ótimo Faltam dois Deve estar naquela sala lá Que eu encontrei Era na parte de cima a sala, né? Eu nem me lembro mais Pra você ver Eu já esqueci Onde que eu achei Eu vou procurar Olha só Está mostrando onde estão Eu faço agora ideia De onde é que eu tenho que ir O problema é só Esse laranja Querendo acabar com meus planos O azul também O verde também Todo mundo quer acabar com meus planos, né? Eu não posso ser feliz, não Opa Sumiu o caminho do laranja Tá aqui, ó É na mesma área Peguei Essas aqui são as duas últimas lâmpadas É só eu descer e colocar Pra funcionar Aqui no teatro Vamos, vamos colocar Pra funcionar Pra ir embora Aquele cara deve salvar a gente Ou não, né? Aquele cara era muito estranho Aí, ó Finalmente Essa... Esse cara que é uma sombra Peraí Espere O que está acontecendo? Isso não deveria estar acontecendo Peraí Queimou Ah, não Apagou Apagou em tudo Não, não, não O que? A máquina está bem? Está muito escuro para ver Sobrou eu E o cara da caixa O cookie É, pelo jeito acabou Acabou Eu acho que acabou Só que não, né? Era pra gente escapar O monstro falou que a gente ia escapar Só que acabou a luz E agora? Agora a gente vai poder ir embora? Ou será que a gente vai ter que escapar de noite? Ah, não Ah, não Não, não 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 Meu Deus Parece que você vai ter que ligar a energia de volta Isso é brincadeira Eu já arrisquei a minha vida tanto Encontre uma maneira de ligar o gerador de backup Vai ter o laranja O verde Vai ter todo mundo, né? Quem sabe Talvez eu até deixe vocês saírem depois Isso é um vilão Peraí O que é isso? Você provavelmente vai precisar disso É lanterna aquilo ali, né? É Pelo jeito Eu acho que é Deve ser isso Então vou ter que pegar a minha lanterna Agora sim Ativar a iluminação chique É claro Olha só Assim fica muito melhor Meu objetivo É pegar nove baterias Pra poder sair Provavelmente a bateria Eu vou colocar no mesmo local Que é no teatro, né? Eu já encontrei Olha a segunda bateria aqui Eu já tô na caixa já Eu não vou ficar arriscando mais minha vida tanto não Cadê? Aqui é a área do teatro Olha só Eu já coloquei aqui duas Terceira bateria já tá aqui Ótimo Quarta bateria Eu tô ouvindo Ah O azul me percebeu Ah Como que ele ainda tá me vendo? Sai de perto É porque eu tô com a lanterna, né? Deve ser isso Tem como eu desligar a lanterna? Vou tentar colocar a caixa agora Não me perceba Vai Isso Ele me abandonou Mesmo que essa lanterna acesona aí Esse não deve enxergar também não Boa Não me percebe Vai Ah O verde O verde me pegou Olha, eu não acredito Eu tava indo tão bem Eu fui pego por todos os monstros aqui do mapa Não dá É porque eu queria ver, né? Só pra ver o que que ia acontecer Qual é que O que que acontece, né? Se o monstro te pega Era isso que eu queria ver Por isso que eu deixei ser pego Por todos os monstros Só que não, né? Ó o caminho do laranja aí Pra acabar com a minha vida Onde estão as últimas baterias? Onde estão? Aqui tem alguma coisa? Aqui tem nada O problema é essa iluminação Não dá pra ver nada Aqui tem uma bateria Tem uma bateria aqui Já deixa eu pegar Peguei Ótimo Uma pilha Vamos lá Vamos lá Não é possível Acabou pra mim Acabou pra mim Eu vou ter que correr e colocar a caixa agora Vai Monstro azul me esqueceu Olha Olha pra isso que eu tô fazendo Se ele olhasse pra cá Ele ia perceber Ah, não Ele me percebeu mesmo Eu falei de brincadeira Monstro azul Não vem não Vem aqui não Deixa eu ver Será que nesse lugar tem alguma coisa? Tem a entrada pro teatro, né? Aqui tem alguma coisa? Tem pilha? Tem pilha Peguei, peguei Ótimo Eu tinha que voltar já pro teatro Pra colocar essas duas, né? Porque eu ia te falar Tá tão fácil de eu perder aqui Olha mais uma aqui Olha mais uma aqui Eu espero que não seja uma armadilha Eu vou ter que levar elas de volta pro teatro Vamos lá Vamos lá, vamos lá Com calma Tá aqui a área do teatro É só colocar as pilhas Só colocar, só colocar Coloca, coloca Opa, esse barulho eu acho que é do verde, né? Olha só Esse barulho também estranho É do laranja Esse barulho, pelo que eu sei, é do laranja Olha lá Olha o caminho dele aí, ó Eu vou procurando É dentro da caixa mesmo Com toda essa coragem aqui que eu tenho O bom seria se o laranja já trocasse o caminho Pra eu poder passar de boa Não sei se ele pode me atacar Só de eu estar no caminho dele Provavelmente não Porque eu tô na caixa, né? Mas nunca se sabe Olha o azul aí, meu O azul me deu um sustão Saiu o caminho do laranja Vamos lá, vamos lá Onde tem pilha, onde tem pilha, onde tem pilha Eu vou colocar comida pro laranja Coloca comida pra ele, por favor Vai, pronto Pra ele não me atrapalhar mais Aqui alguma coisa Ah, tá mostrando ali pilha ali embaixo Olha só Ah, olha só Achei outra Peguei uma pilha aqui E tem outra lá embaixo Olha esses barulhos, meu É claro que o azul vai aparecer, né? Ah, não Ah, é brincadeira Eu vou ter que sair correndo Eu tô com alerta Vai, vai, vai Se abaixa Se abaixa, coloca a caixa pra garantir Pronto Pronto Tô seguro Eu vou colocar as pilhas no lugar que elas têm que ficar, né? Só que pra isso eu vou ter que levantar Soltar essa caixa Me abaixo Ah, não Eu tô sendo percebido Vai, levanta Não importa mais nada Só sobe Sobe e coloca as pilhas Tem que dar pra colocar as pilhas Vai, vai, vai A área do teatro A área do teatro tá aqui Eu acho que ele já me esqueceu, o azul Já coloquei as duas pilhas Acendeu tudo Agora chegou a hora Parece que estamos de volta aos negócios Eita E agora? Obrigado por ligar a energia novamente Você vai me tirar daqui, seu cara estranho? Como recompensa, vou deixar vocês irem Muito obrigado Me deixa embora, por favor Mas primeiro vou te dar uma festa de despedida Como assim? Eu não quero isso não Esse deve ser o monstro final, né? Certifique-se de que todos resgatam seus ingressos para festas Ah, eu vou ter que pegar meu ingresso pra festa Até isso vai precisar? Depois da festa eu vou deixar vocês irem Eu prometo Não confio em você Agora só tem eu mesmo Só eu vou participar da festa Aqui eu peguei o ingresso Tá, eu tenho que colocar aqui Coloquei Agora eu tô até com um chapéu de festa O que que é isso? O que que tá acontecendo? Estou tão feliz que você veio, eita E agora? Prepare-se para um delicioso bolo de despedida Olha só o bolo ali Quando todos receberem uma fatia de bolo Eu vou abrir a saída e vocês podem ir embora Divirta-se lá Isso não tá certo Olha Olha o que eu tô vendo aqui Não estoure os balões Eita, meu Olha lá Os amigos arco-íris Como que eu faço pra passar aqui? Eu preciso continuar Olha lá Se eu estourar os balões e ele ficar bravo Foi isso que acho que tentaram me mostrar Mas e esse chapéu de aniversário aqui? Não sei Eu queria até me aproximar do azulão Mas deixa ele aí babando Eu vou... é subir Tá aqui o bolo É só comer o bolo e ir embora, né? Eu vou pegar meu pedaço e vou embora Pega aqui meu pedaço Vai que eu quero ir embora Ah, estourou o balão Não fui eu Não fui eu Não fui eu Ah, ele tá vindo E agora? Não tem saída Tem uma escada Tem dados Eu não consigo pular pra continuar pra lá Eu não consigo pular Eu não consigo pular Não consigo Eu só consigo arrastar Talvez arrastando do menor Ele tá vindo Ele vai abrir essa porta Ah, aí ó Resolvi Ah Ele tá atrás de mim Ele tá atrás de mim Meu, ele tá muito atrás de mim Ele tá muito atrás de mim Caminho direito, caminho direito ou caminho esquerdo? Peguei o caminho certo? Acho que é, acho que é Deve ser por aqui Deve ser por aqui É, pra me abaixar Me abaixar de novo Eu não acredito Errei Ah, não, e aqui? É que o caminho Ele tá me perseguindo Sai fora, sai fora Agora pra cá Segue, segue, segue Vamos, 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 bora Vambora Tá trancado Pra onde que é pra ir agora? Pra onde? Então, um caminho aqui É aqui? Eu não sei Eu não sei, eu não sei Mas O monstro acabou de ser amassado Tá, ele tá voltando E aí? E aí? Escapei? Eu sobrevivei Você sobreviveu Eu consegui Aparentemente Eu consegui escapar E aí? Eu vou voltar mesmo pra casa? Acho que sim Pelo jeito eu consegui sobreviver A tarefa mais difícil com azul Verde e laranja atrás de mim Eu totalmente Peraí, não acabou não Parece que eu subestimei Meu, que é isso? É um monstro com os olhos gigantes As coisas estão prestes a ficar muito mais loucas Ele é o cara que fica falando comigo Olha a sombra que ele tem Ele tava me guiando Ixi, então pelo jeito não teve fim não Ai, meu Deus